Acompanhe quais foram as notícias mais acessadas da segunda semana do mês de outubro de 2018, agora no top 5 do portal Mi. A quinta notícia mais acessada desta semana. Em Nagoya, entrada gratuita para várias atrações, somente por um dia, por causa do Nagoya Matsuri, que será realizado nos dias 20 e 21 deste mês, vários museus e parques estarão com portas abertas gratuitamente. O tradicional Nagoya Matsuri, é o maior evento realizado pelo município, e atrai muitos visitantes. Estão programados desfiles nas áreas centrais da cidade, há barracas com comidas típicas, e muita animação. E para comemorar a 64ª edição do evento, o município abrirá as portas gratuitamente, para o público em diversas instalações. Mas, atenção a data para entrada grátis, será somente no domingo, 21 de outubro. Veja agora qual foi a quarta notícia mais acessada da semana. Motorista foge depois da batida, largando o peruano ferido. Na manhã do feriado, um veículo QEI bateu contra um poste, e o motorista fugiu do local, deixando o passageiro ferido. Uma caminhonete QEI se chocou contra um poste, na cidade de Negacute, na província de Aite. Um transeunte que passou pelo local viu uma pessoa ferida dentro da caminhonete, e chamou pelo socorro. A polícia informou que a vítima estava no assento do passageiro. Ela foi identificada como um peruano, de 45 anos de idade. Ele se encontra hospitalizado, por causa de uma grave lesão na perna esquerda, com fratura. O motorista fugiu logo após o acidente, o qual está sendo procurado. Ele irá responder por não prestar socorro à vítima. E esta foi a terceira notícia da semana. Aumento número de estrangeiros deportados. A deportação de estrangeiros subiu 16%, no período de janeiro a junho deste ano. O número de estrangeiros deportados, por violar leis de imigração, teve um aumento de 16,5%, ante o ano anterior, totalizando 7.892 casos, conforme anunciou o Ministério da Justiça. 4.889 pessoas, ou 61,9% dos casos, os deportados estavam trabalhando ilegalmente. Destas, 1.366 foram empregadas na agricultura, 907 na construção, e 849 trabalhavam em fábricas. A maioria dos trabalhadores ilegais tinham empregos em Tóquio, assim como nas províncias de Ibaraki e de Tiba. As pessoas deportadas são provenientes de 82 países. A China está no topo da lista, com 2.116 pessoas deportadas, seguida pelo Vietnã, 2.036, e Tailândia, 1.062 pessoas. Esta é a nossa segunda colocada das notícias mais acessadas desta semana. Considerada a fruta mais saborosa do mundo, Taiwan exportará para o Japão. Uma equipe de Taiwan anunciou, que a fruta considerada manjar dos deuses, estará disponível para os consumidores japoneses. Pela primeira vez, Taiwan exportará para o Japão a fruta chamada shakato, ou cabeça de Buda, em tradução livre. Para isso, foi realizada uma coletiva de imprensa em Tóquio, a fim de mostrar as qualidades da fruta. A equipe do Comitê Agrícola de Taiwan, explicou que a fruta, shirimoia, é amada pelo povo de seu país, e que espera agradar ao paladar dos japoneses. As empresas taiwanesas conseguiram desenvolver um sistema de congelamento rápido, já que da colheita até a mesa, a fruta amadurece muito rápido. Por isso, no passado, só atendia o mercado interno. A previsão é de exportar 100 toneladas anuais para o Japão. A shirimoia, para os incas antigos, era oferecida aos deuses, por ser considerada a mais saborosa do mundo. É uma excelente fonte de vitaminas C. É também fonte de carboidratos, potássio, fibras, várias outras vitaminas, e minerais essenciais. Ela é indicada para ajuda na imunidade. É anti-inflamatória. Benéfica ao coração. Ajuda na prevenção do câncer. Ótima para os ossos e cérebro. E chegamos na nossa notícia mais acessada da semana. Japão tem agora o passaporte mais poderoso do mundo. O Renley Passport Index. É um ranking global dos passaportes do mundo, de acordo com o número de destinos que seus portadores podem visitar sem visto. O passaporte japonês é agora o mais poderoso no mundo, ultrapassando o passaporte de Singapura. De acordo com o Renley Passport Index 2018, divulgado em 9 de outubro, os cidadãos japoneses podem visitar 190 destinos sem visto, ou recebê-lo na chegada. Já o de Singapura, permite viagens a 189 destinos sem visto. O terceiro lugar é compartilhado entre a Alemanha, a Coreia do Sul, e a França, com seus cidadãos podendo entrar em 188 países sem visto. O Brasil tem o 16º passaporte mais poderoso do mundo, com seus portadores podendo visitar 171 destinos sem a necessidade de visto. Confira outras notícias no portal ME, para o Japão e para o mundo.